E como eu estou lançando esse novo curso do Angular, o Angular tem sido os tópicos do canal, eu pensei comigo, por que não tentar fazer uma coisa diferente? Porque se você for um instrutor na Udemy, ou se você for um aluno na Udemy, eu quero explicar para você brevemente como funciona o curso na Udemy, como instrutor. Como instrutor, nós podemos lançar o curso de várias formas, mas geralmente o modelo tradicional é que você lança um bloco grande, você lança o curso de uma vez só, mas os cursos que chegam a ter 15, 64 horas na Udemy, esses cursos não estão lançados de uma prova, eu já vi alguns instrutores até comentando na sessão de comentários, quando alguém criticou o curso, a pessoa comentou, demorei um ano para gravar esse curso. Então, para nós instrutores, gravar um curso de 15 horas não é fácil, o máximo que eu peguei até agora foi 15 horas, parece, nosso curso é de 15 horas, mas no caso eu dediquei uma semana inteira a gravar o curso, duas semanas, sem contar o período de treinamento, mas eu falo só o período de gravação. Então, esse curso especificamente do Angular, eu quero gravar no período mais longo, eu quero gravar ele talvez, eu não sei, meses, mas e para a gente poder comunicar, para a gente poder manter um certo contato, né, eu decidi fazer de forma dinâmica. Então, o curso de análise, a ideia do curso dinâmico não é aproveitar, não é fazer, como eu vou explicar, não é ganhar dinheiro fácil, é criar um curso, porque startup, né, uma das minhas reflexões da startup, é que a startup, ela está o tempo de comunicar com o cliente. Então, quando você lança o software, estilo startup, você lança as versões, primeiras versões mais simples, você vai no feedback, então, eu quero copiar um modelo parecido, eu quero lançar um curso que você quer se interagir. Já tem algumas empresas de livros, né, livros de programação, que estão fazendo isso, porque o livro de programação, às vezes, é eterno, porque a pessoa, principalmente se for no Angular, né, o Angular é uma linguagem muito dinâmica, cada três meses você tem uma nova versão do Angular. Tá. Então, a pessoa lança um livro no Angular, é, daqui seis meses, eu já vi livros que o cara lançou, escreveu um livro enorme, e daqui seis meses, um ano, o livro já, os códigos não funcionam mais, aí alguém solta a pipoca na Amazon, dizendo que o livro não funciona, coisa que está muito do autor, porque a, 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 se você sabe, o sistema de versionamento de código, de curso, você tem um major, você tem um minor, você tem um patch. A, a, a cada seis meses, o Angular lança nove major. Major é quando muda o numerinho, tipo, se vai de angular, é 10 para angular 11. Então, a major já é escrita com a temperatura de combustibilidade. Então, a gente tem um problema para quem publicou o livro. E se o livro demora um ano para ser escrito, seis meses para ser escrito, daqui seis meses o livro já está com o risco de não funcionar mais, porque já vai ter uma redução major, angular. Então, algumas das publicações, eles estão lançando o livro em pedaço. Eu queria copiar esse modelo, queria lançar o nosso curso de forma que vocês possam participar. Então, o conteúdo da Drive será de graça. Só que você tem que ver, por exemplo, um curso mais organizado, um curso com sugestão de leituras, um curso com o GitHub, até o próprio GitHub vai estar de grávida. Mas se você quiser uma coisa mais organizada, uma coisa mais gravada, uma coisa mais organizada, mais bem feita, mais ali assim, mais cuidadosa, aí surgiu que você compre o curso. Mas o material da Live, eu espero que você tenha um bom quanto do curso. Mas a diferença é que a Live vai ser feita ao vivo. Eu não vou ficar regravando, não vou ficar fazendo edição de áudio, eu não vou ficar com o processo mais chatinho para você ter o curso. Então, você tem ali um braço da Live. E essa Live tem o motivo também de coletar feedback. Então, se você tem feedback, se você tem opinião sobre, talvez, melhoramentos, talvez algumas coisas que vão ser melhoradas, a sugestão pode ser feita à Live. Então, tanto a pessoa que não comprou o curso, quanto a pessoa que comprou o curso, pode usar a Live para comunicar comigo. O Angular, se você tiver os conceitos básicos de programação, você consegue fazer bastante coisa no Angular. As pessoas me perguntam, você precisa aprender a discurso? Não, não precisa. Você quer aprender em combate? Ah, você precisa aprender isso. Não, não precisa. Você aprende em combate. Claro, você vai ter que estudar. Não que vai ser fácil, mágico. Mas você pode aprender o estilo que eu chamo de areia reversa, que eu uso com meus alunos de areia reversa, que é você aprender de acordo com a sua dificuldade. Em vez de você aprender a parrada de coisa que, provavelmente, daqui a três meses, vai mudar de novo. Uma pessoa fez uma pesquisa online, um grupo de Java, e qual é a maior dificuldade que tem programação? Uma pessoa que começou lá, quer acompanhar as tecnologias. E é verdade. A cada seis meses, o Angular cria uma versão major. O livro que eu li, foi o primeiro grupo que eu li, somente no Angular, sabe? O livro só trabalhava com o Angular. Só foi o primeiro livro. E nós vamos usar esse livro. Mas não quero dizer necessariamente que vai ser somente sobre o livro, entendeu? A gente pode usar. Se vocês quiserem, se vocês participarem, eu vou seguir o livro, porque eu conheço o livro bem. Mas eu vou também acionar. Na verdade, já adicionei o meu temperinho, por exemplo. eu coloquei para vocês uma sensação de como fazer deploy no GitHub. O livro não ensina a fazer GitHub, não. No Heroku. O livro não ensina a fazer isso. O Heroku é uma plataforma para fazer deploys de apps. O Heroku é uma nova forma de pensar. Diferente do View, diferente do React, o Angular tem uma nova forma de pensar. O que quer dizer isso na prática? Tem uma curva de aprendizado mais lenta. A gente está com o novo Angular Element, que eu ainda não usei, que você pode exportar o Angular como JavaScript, como HTML simples. É uma forma do Angular responder uma demanda de alguns programadores. Eu tive um aluno que trabalhava no Detran, e foi contratado pelo Detran, e lá eles usavam o Angular dentro do Java. E para isso, eu tenho com certeza que eles usaram o Angular Element, que é uma forma de você usar o Angular dentro de frameworks tradicionais. Porque uma das vantagens, que era a vantagem do React, o React e o View, são angulares, são bibliotecas em JavaScript. E o Angular, ele é feito em TypeScript. Então, tinha essa limitação, que você meio que ficava ali meio preso com o TypeScript. Mas agora, aparentemente, você já consegue. Esse aluno meu, ele mostrou o site do Detran, eles têm pedacinho do Angular, sabe? O site não é todo desenhado no Angular, é só um pedacinho que é desenhado no Angular. Eu acho isso muito legal, porque você pode usar o Angular dentro de sites que não foram desenhados com o Angular. Ou seja, eu acho que pode ser usado PHP, eu não sei, estou chutando aqui, mas, pelo que eu pude entender, isso pode usar com qualquer site que usa HTML. Que é perfeito, na minha opinião. Hoje em dia, eu vejo pouca aplicação feita em Angular. Vejo o React, para lá e para cá. Você acha que isso é por causa da curva de aprendizado em Angular? Inclusive, no nosso curso, eu coloquei isso, são os mitos. Quando eu comecei a trabalhar com o Angular, eu vou explicar para vocês a minha história, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, eu vou responder a pergunta, eu vou explicar um pouco a minha história para responder a pergunta. Eu venho do mundo acadêmico, eu tenho doutorado, e eu fiz Java dentro da sala de aula. Quando eu fui fazer o meu segundo postdoc, tinha lá uma aplicação web para a Fiocruz, eu fiz postdoc na Fiocruz. E na entrevista, eu falei para o pessoal na entrevista que eu não sabia nada de JavaScript. Realmente não sabia nada de JavaScript. Eu sabia Java, mas não sabia JavaScript, porque o pessoal me aceitaram mesmo assim. No início, eles me falaram, esse aplicativo que a gente quer para a Fiocruz, para o projetinho dele, uma startup, um projetinho de startup. Na época, eu não sabia o que eu ia usar. Então, eu pesquisei tudo. Eu pesquisei o React, eu pesquisei o Angular, e um artigo que eu achei na época, o pessoal falava no artigo que o Angular, ele é lento para aprender, e que o Angular não poderia ser usado em empresas pequenas. Ou seja, o artigo falava isso, que deveria usar o React. No livro, no nosso curso, eu falei, isso é mito, isso não é verdade. Então, eu acho que, para responder a pergunta do Paulo, eu acho que parte, que a pessoa se tocar na cabeça que o React é mais fácil de aprender, agora que eu tenho o Angular, isso não é 100% verdade. Também porque eu tenho recebido vários alunos que são contratados para trabalhar em empresas que não sabem o Angular, só que as empresas trabalhavam com o React. Eu acho que o React, ele criou uma mentalidade que só porque ele é uma biblioteca que você pode copiar e colar como fosse uma biblioteca, ele seria mais fácil. Mas uma coisa, novamente, eu não trabalho com o React, então eu não posso falar 100%, mas a sensação que eu tenho, baseada em até artigo do que eu li, é que existe uma certa, uma imagem errada do Angular. Vou lá. E já está. Rua. Rua. Obrigado.